A CULTURA DE AÇORES No meio do Atlântico existem ilhas com características singulares. Onde o clima, o mar e o sol fértil dão origem a produtos únicos. Sabores autênticos que resultam da tradição e da cultura de um povo. Conheça o que de melhor se faz nos Açores. Produtos marca Açores. Procura o seu. A CULTURA DE AÇORES A CULTURA DE AÇORES semanas, exibe uma série de reportagens que tive a oportunidade de fazer em várias ilhas dos Açores. O nosso foco é a gastronomia e o artesanato, sinais da riqueza cultural do arquipélago que, como sabemos, têm muito significado para os luso-canadianos, em grande parte de origem açoriana. E no episódio de hoje vamos conhecer o restaurante O Silva, na Ribeira Grande, em São Miguel. O estabelecimento conta com uma cozinha de forte cariz regional, mas também aposta numa variedade de peixes e de mariscos, que são referências para os apreciadores. E na reportagem de artesanato visitamos o espaço de trabalho de João Manuel Arruda, situado no Convento dos Franciscanos, na Lagoa, também em São Miguel. Desde a infância que o artesão e mestre bonecreiro gosta de bonecos de presépio. São histórias inspiradoras para conhecer já a seguir. Fique connosco. Arrancamos o nosso episódio de hoje com uma reportagem de gastronomia. Vamos conhecer o restaurante O Silva, na Ribeira Grande, em São Miguel. O estabelecimento conta com uma cozinha de forte cariz regional, mas também aposta numa variedade de peixes e mariscos, que são referências para os apreciadores. Tirar a tampa da panela e sentir o cheiro no ar é praticamente um ritual. O arroz de cerne é o prato mais popular do restaurante O Silva, na Ribeira Grande, em São Miguel. Não é para menos. É um prato conhecido da norte a sul do país. O arroz de cerne é feito cá no restaurante com alta qualidade. É arroz, com o peixe de cerne do nosso mar, dos Açores. É o miolo de camarão. É feito com um refegado, um bocadinho de cebola. É uma das nossas especialidades cá no peixe e o peixe fresco do dia. É um arroz de cerne. Também é dos pratos que mais saem, não é? Sim, é um arroz de cerne. Vem um adoço, praticamente, até chega para duas pessoas. É muito bem servido. Hoje em dia as pessoas até têm um bocadinho mais o hábito de se pedir para levar para casa. Realmente, dificilmente cresce, porque as pessoas adoram mesmo. Adoram mesmo. E normalmente servem depois ali naquele prato, quando vai para a mesa, não é? Sim, sim, se pode ser. Licença. Tem um aspecto delicioso. Como estava a falar, os cubos de peixe que tem aqui, o miolo de camarão. E este, sim, sim, é temperado com água, cebola, é tipo um refegado e o que acrescenta, fica muito bom aqui no arroz, é o nosso tradicional limão galego. É um limão que não temos todo o ano. Se parece laranja. É muito parecido à laranja. É, digamos, de limão selvagem. Acrescentar no arroz fica muito bom. E o sabor é ácido também como ao limão? É como é tipo o limão branco, mas a cor é diferente, é outro tipo de limão, outra família de limão. E aqui temos o nosso arroz. E também lá vai aqui um bocadinho de hortelão, para dar... E essa ervinha que tem aí a hortelã, então? Será aqui um bocadinho de camarão. O limão, que parece laranja, dá brilho ao famoso prato do restaurante, o Silva, que apresenta uma cozinha de forte cariz regional. O estabelecimento também aposta numa variedade de peixes e de mariscos. Muitos dos ingredientes têm selo marca Açores. O restaurante abriu a 1 de dezembro de 1979 e em 1993 e em 2017 foi alvo de obras de ampliação. O objetivo foi fazer face à crescente procura. O restaurante foi criado em 1979, pelo meu pai, Carlos Silva e Margarida Silva. E ao longo desses anos fomos crescente. Já fizemos várias remodelações. A primeira foi quando criou em 1979, em 1993 e agora em 2017, que remodelamos a parte toda do restaurante. E o menu foi-se sempre mantendo ao longo dos anos ou foram alterando? Há vários pratos que foram, foi-se inovante e foi crescente, mas a maior parte deles existe desde o início. É um negócio familiar, portanto? Sim, é familiar. E os colaboradores já estão aí há mais de 40 anos, por isso já é muito familiar. O facto de ser um negócio familiar também se reflete na proximidade com os clientes. É o que diz José Raposo, um dos funcionários mais antigos do restaurante do Silva. Sabe muitos pedidos de corde? Sim, faço. Às vezes eu, em domingo, pego em uma sala com 14, 20 pessoas, 30 pessoas, a tudo que eu vejo. Não escreve? Não anota nada? Não, não. Nunca? Só marca a comida e depois cheguei-lhe o pedido do marketing. Portanto, se eu agora lhe fizesse um pedido qualquer, não precisava de anotarem lá? Não, não, não. A gente já está habituado. Pode-lhe até mesmo mais um colega aí, como é um colega amigo também, que a gente continua a fazer pedidos a sempre de cabeça. Qual é que diria que é, senhor, o grande segredo para se ter sucesso num negócio como este? Sim, é preciso ter gosto de trabalhar com os clientes. Isso é mais importante. Se a gente, se o cliente, há muitos clientes que ajudem, a gente até brinca com a gente, a gente está até habituados. Há pessoas que às vezes são mais sensíveis, não é? A gente está com a conta, a conta segura-se mais. Mas aquele cliente que já está habituado, a gente não tem problema nenhum, que a gente até brinca, a gente brinca, a gente riu-se e corta e demanda no fim de jantar. Portanto, é quase como se, a comida tem de ser boa, claro, mas se não houver, vão servir só acompanhar. A cozinha, para mim, há das minhas cozinhas de São Miguel. Então, boa comida. A cozinheira é a própria dona e, então, as colegas que trabalham na cozinha são muito boas. Quando esteja, se a patrona estiver lá, está lá as duas oficinas que são boas, boas cozinheiras, está bem trago. Conselhos preciosos de quem trabalha no restaurante há mais de 30 anos. Um ponto de paragem frequente, não só da comunidade local e dos turistas, mas também da diáspora, nomeadamente do Canadá. E esta não será a última vez que visitamos o restaurante O Silva. Na próxima semana, volto ao estabelecimento para conhecer outros pratos deliciosos. E agora seguimos para a nossa reportagem de artesanato. Ainda por São Miguel, fomos conhecer João Manuel Arruda. O mestre bonecreiro é apaixonado por bonecos de presépio desde a infância. Hoje trabalha no Convento dos Franciscanos, na Lagoa. É numa sala recolhida, num edifício de meados de 1600, que João Manuel Arruda trabalha. O artesão da Lagoa é mestre bonecreiro. Dedica-se à arte de fazer bonecos de presépio e não só. Adoro fazer as figuras tradicionais. Adoro fazer harmónicas. Adoro fazer bichos folclores. Neste caso, agora estou a fazer daqui um foliões do Espírito Santo. Gosto de vê-lo estes conjuntos de foliões. Para mim, depois tem arte tão colorido, muito bonito. E retrata bem as nossas tradições. E eu também vejo o encontro dos gostos das pessoas. E vejo que as pessoas gostam. Então, uma coisa, vamos procurar um doutor. Vamos ter então de sempre fazendo os nexos que as pessoas mais gostam. Regra geral, João Arruda trabalha sozinho. Hoje, contudo, conta com uma plateia de foliões. Uma companhia silenciosa, brinca o artesão. O recolhimento ajuda a concentração. Às vezes tem falta de alguém para conversar. Isso é verdade. Mas também tem momentos de gostar de estar sozinho. Para pensar, para ter momentos de criatividade, de imaginação, a gente tem que estar sozinho. São trabalhos que têm que estar sozinhos. Embora nós aqui, no convento, a finalidade é essa. Somos muito solicitados e muito visitados por grupos, por instituições, da qual tem que explicar às pessoas que a interessante é isso. As pessoas, às vezes, não têm a noção como é que chega um bonequinho desses, uma partilheira ou um presente. O trabalho que teve as faces. Mas confesso que a dor está aqui nos sítios, sandinha às vezes. Pior é um frio, às vezes, que faz frio neste edifício. Mas a dor, às vezes, está aqui sozinho. E é nesses momentos que a gente vai procurar outra imaginação, outros estilos. Eu sempre penso, é quando a gente está sozinhos, acompanhados, não dá. Quem vê o edifício de fora não adivinha que é aqui que João Arruda trabalha. O Convento dos Franciscanos, na cidade de Alagoa, em São Miguel, abriga diversos serviços municipais. O artesão é, aliás, funcionário da Câmara. Na autarquia, antes do artesanato, dedicava-se à área do desporto. Problemas de saúde levaram a que pedisse a transição para a arte. Sempre gostei muito de fazer os presapos. A minha família sempre gostou de fazer presapos. Sempre tive muita curiosidade em fazer essas figuras minúsculas, de conhecer novos bonequores, novos estilos de bonecos. Também fazia parte de uma coleção de bonecos. Sempre gostei. Depois, derivado às circunstâncias de problemas da minha vida, tive que passar mesmo a dedicar-me mais ao artesanato. E esta foi a área que eu mais gostei, que mais encaixei, se pode dizer a palavra mais correta, e isso foi, depois nunca mais parei. Comecei a fazer, comecei a gostar, as pessoas começaram a gostar, e estou aqui hoje, acho que com muito gosto. Estou dando continuação. Propriamente, a gente vai vendo uns dos outros, mas o arranque que eu tive mais foi numa formação que eu pedi à Câmara, porque avançar-se com essa formação. E a Câmara se entendei, tirei uma formação, tivemos uma formadura cá, a partir daí aprendi novas técnicas, maneiras de fazer os mortos, pronto, e a partir daí nós vamos descobrindo, todas as vezes vamos descobrindo, novidades, vamos fazendo conforme os gostos das pessoas, e nós próprios vamos sempre inovando-se, inovando-se, vamos melhorando, onde é que se pode melhorar, modificar, conforme os gostos das pessoas. Hoje em dia, as pessoas pedem um bocadinho de tudo. Da agricultura, à religião, às profissões, o mestre bonequeiro faz de tudo um pouco. Regra geral, dedica-se às temáticas do cotidiano profano e religioso de São Miguel. Na sua oficina, João Arruda constrói moldes em gesso e finaliza as figuras, certificadas pelo Centro de Artesanato e Design dos Açores. Isto é um boneco tradicional que não se acaba num dia. Nós não acabamos num dia. Portanto, as pessoas gostam muito de usar, mas quantos bonecos a pessoa faz por dia? Não sei, porque não acabam num dia. Tem várias fases. Nós usamos os moldes, o que é em gesso, a parte da frente e a parte de trás. Portanto, nós metemos um bocadinho para o toque, que é para não pegar o barro depois no molde. Depois é preencher cada uma das fases. Eu gosto de fazer assim. Há pessoas que fazem de outras formas, mas há outras que fazem preenchimento. Há preenchido uma face, depois vou preencher a outra. Já tenho alguma prática, por isso já faço isso mais rápido. Tem que fazer uns rasgos, para depois colar uma parte na outra. Isto tem que levar os rasgos, para que haja uma boa união, e não estale. Depois de ir para o forno ou mufla, para não ter a tendência de estalar. Esta parte já está, mas ainda vai levar muito tempo. Porque se fosse só tirar de molho, isso era simples. Agora tenho que deixar secar um bocadinho, algum tempo, para que o barro em diureça é mais um bocadinho. Agora, eu tinha que tirar todos esses excessos, com cuidado. Trabalha-se muito é com as mãos, alisar, aperfeiçoar o boneco o máximo, que a gente goste. Porque aqui é que se vê a diferença de cada artesão. Quanto ao segredo, para se ser bom no ofício, João Arruda tem a resposta na ponta da língua. É preciso atenção e muita paciência. E foi um verdadeiro gosto descobrir a pequena sala deste artesão, de onde saem figuras tão identitárias dos Açores. E é assim com mais um programa que ajuda a matar soldados do arquipélago, que me despeço hoje, quando consigo no próximo episódio do Azores em Destaque. Até lá. Legenda Adriana Zanotto No meio do Atlântico existem ilhas com características singulares. Onde o clima, o mar e o sol fértil dão origem a produtos únicos. Sabores autênticos que resultam da tradição e da cultura de um povo. Conheça o que de melhor se faz nos Açores. Produtos marca Açores. Procura o seu. Onde o sol fértil, Onde o sol fértil. Onde o sol fértil? Onde o sol fértil. Legenda Adriana Zanotto